Então, o marketing hoje é muito mais do que você chegar ali na internet oferecendo o teu produto, mostrando o teu produto ali nas redes sociais, mesmo porque a entrega das redes sociais é muito ruim. Então o que você precisa entender? Você precisa entender de Facebook Ads, você precisa entender de Google Ads, você precisa entender de Tabula, dependendo de onde você vai fazer, tuas campanhas. Dentro do Google você tem várias formas de fazer as publicações, as tuas campanhas. Essas campanhas podem ser de Keyword, de Palavra-Chave, ela pode ser de Preview for Action, que é um botão de ação que entra antes dos vídeos do YouTube, ela pode ser um vídeo com as pesquisas do Google, ou seja, você tem várias formas de você fazer com que você distribua o teu conteúdo, mas você tem que entender de formatos, você tem que entender de imagens, você tem que entender de tamanhos, tamanhos, você tem que entender de tempo, você tem que entender de qual é a regra do jogo. Ah, eu quero fazer um anúncio para o Facebook? Dependendo do tamanho que você colocar, vai aparecer cortado. Então você tem que saber, se você botar muitas palavras dentro de uma imagem, mesmo que essa imagem seja um texto, um vídeo, isso pode prejudicar a entrega da tua campanha. Se você faz com foto e essa foto não tem o tamanho ideal, pode prejudicar a entrega da tua campanha. Então tudo isso vem com que você tem que ter entendimento, você tem que ter conhecimento, você tem que aprender a entender como que as coisas funcionam, para você poder fazer as coisas de uma forma melhor. Então é isso tudo que foi o que eu vim trazendo para vocês aí ao longo do ano de 2019. Para quem já assistiu as aulas que eu faço, para quem assistiu o que eu falo, já está um pouquinho à frente. Para quem nunca assistiu, toda sexta-feira, às 19 horas, eu venho aqui e falo um pouco de marketing de vendas. Hoje eu estou fazendo um apanhado geral de 2019, falando tudo que você precisa entender um pouco mais para poder usar o marketing a teu favor.